Bom dia a todos! Hoje aqui no Mais de 50 com Nava vamos ter, sabe o que que é? Vamos ter um vídeo de micro verdes, mas aqui já pra adiantar, dá uma olhada como é que tá o tempo. Nove horas da manhã e está tudo nebrunado, mas eu vim mostrar aqui como é que está o meu micro verde que eu vou fazer uma colheita. Aqui eu tenho rabanete, aqui eu tenho coentro, aqui eu tenho mostarda, esse vermelhinho, com certeza vocês sabem, esses dois vermelhinhos são, como é que chama? Beterraba, aqui mais coentro, coentro de novo e rucola. Eu vou fazer meu almoço já já, agora de manhã, eu vou molhar os meus micro verdes. Aqui eu tenho semente de rabanete, né? Coloquei ontem, eu vou molhar. Aqui eu tenho de agrião, né? Vou também molhar o de agrião. Essa é uma semente de agrião, a mostarda. Mostarda não, é rabanete. Agrião e aqui é linhaça dourada. Eu aprendi a colocar dentro de uma peneira, por baixo tem um pouquinho de terra, porque na hora de eu puxar as raízes, não vem com muita areia. E aqui eu tenho quase pronto trevo, trevo, como é que chama? Trevo, trevo vermelho. Essas são feitas no ar, tem que estar no escuro ainda. E aqui eu tenho alfafa, também no ar. E aqui eu tenho lentilhas, lentilhas, é, lentilhas no vidro também. Esses são feitos no ar. Então, eu vou molhar meus micro verdes e vou colher e vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje. E ontem eu falei que era a sobremesa, mas era a mistura. E vamos ver o que eu tenho de mistura hoje? Já, já eu volto. Então, depois que vocês já viram a semente, já viram as minhas plantações, aqui está meu prato. Hoje eu tenho, como é que chama? Broto de lentilhas. Aqui eu tenho brucola. Aqui eu tenho rabanete. Aqui beterraba. E aqui coentro. Esse é meu prato. Eu dou nesses um pouco aqui, um pouco grande, eu dou uma cortada. Pra que fica mais fácil pra eles misturarem. E eu vou contar pra vocês um segredo. O segredo é que eu não como aqui. Gente, eu só faço prato pra mostrar pra vocês. Eu só como aqui quando tem visita. Mas quando eu tô sozinha, eu gosto de comer aqui nessa panela, aqui nesse pote. Porque aí eu misturo e vou vendo televisão e não cai. E aqui eu misturo bem misturado. Bem misturado mesmo. Olha. É com a mão mesmo, viu? Pra misturar os sabores dos micro verdes. Porque uns são um pouco a mostarda. Hoje não tem o mostarda. Mas o rabanete é um pouco... Ai... Um pouco... Vamos falar, fresquinho. E pra acompanhar aqui essa... Esse prato maravilhoso. Eu tenho a minha... Hoje eu não vou errar, viu? Hoje eu não vou errar. Eu tenho a minha mistura aqui do lado. E o que é a minha mistura? Deixa eu tirar a câmera pra não embaçar. Eu tenho. Mesmo assim vai embaçar, né? Eu tenho duas bistecas de carne de porco. Não, por que duas? Porque, gente, eu gosto tanto de carne. Olha que delícia. Feita na minha panela de vidro. Então, eu como duas. Uma eu já posso colocar aqui. E a outra eu deixo na panela pra ficar no quentinho, né? Porque aqui tá frio. E não tem nada melhor do que comer uma coisa quentinha. E pra acompanhar esse lindo, maravilhoso prato. Eu tenho duas... Duas castanhas do Pará. Duas castanhas do Pará. E uma porção pequenininha... De castanhas do Cajú. O meu coco acabou. E pra dar aquela... A finalizada do dia. Um chocolate 80 por 5 cacau. Hum... Aí eu pego uma fripuzinha do chocolate. E... Você que chegou até aqui, me conta. Vocês já comeram micro verdes? Gente linda do canal, gente linda costurando. Ela vai começar a fazer. E você vai começar a fazer quanto? Gente, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo. E não esqueça de deixar aí no comentário. Que eu respondo todos. Vou saborear. Ah! E não esquecendo. Estou de jejum 18 horas. Ok? Bom apetite! Obrigados a todos. E com certeza... Até a próxima! E aí